Olá galera, beleza? Vamos continuando com a série de Stalkers Shad of Chernobyl. Bom galera, vamos fazer mais algumas missões aqui. Fazer essa aqui agora. Nossa, aqui não. Vou até fazer essa aqui, matar o agente comercial. Olha, tem trabalhos em. Tomei mais trabalho ali, destruir esconderijo de javalis. Mas vamos fazer essa aqui primeiro, matar aquele comerciante. Mano, olha aquele céu lá no fundo, show de bola. Tem alguma coisa ali, olha. Não estou muito bem de bala aqui. Olha que merda, cara. Bicho forte da porra, meu. Quero pegar isso aqui e vazar, mano. Mano, bambar. Ah, tomei. Pô, me sacrifiquei para pegar isso aqui, cara. Salvar aqui, mano, porque eu não estou muito confiante nessa munição aí não, hein. Será que eu vou ter munição para acabar com esse cara, mano? Ô, droga. Não, 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 não. Ai, euattem. Você está correndo, te grá, meu. Ano, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, todas as pessoas que estão aqui, elas estão pegando aqui. Aí, uma bala ficou Ah, vou pegar essa arma desse cara aqui agora Aqui, ó Aí sim, mano Ah, eu já equipei ela, ó Posso ter duas armas equipadas Opa, aí sim Nem vou usar ela muito porque Não tem muita bala Ver se tem outra quest no caminho aqui Destruir os esconderijos de javalis Vamos lá Ainda bem que eu matei o cara do salt rifle primeiro O cara ali estava Mais resistência Eu queria surpreender já com um tiro na cabeça Acho que até errei o tiro ali Olha aqui, ó Ah, que pena Logo isso Esconderijo de javali é pra cá É bem perto da base Vou salvar aqui de novo Não vou vacilar aqui não, mano Não cabe, hein? Cadê ele, cara? Ah, militares O cara tem que estar bem na parada ali, mano Ah, eu não acredito, mano Onde é que está o javali, ó? Boa tachinha Eu vou voltar pra base, mano Artefato Jellyfish, eu acho que até Peguei esse artefato Aqui, ó Eu já tenho esse artefato Ah, ali, ó Eu sabia que tinha que matar a Aids Pô, cara, fui pelo pior lugar aqui de novo Pô, tô meio mal de munição aqui Acho que vai dar pra completar duas aqui Ó Cumpriu a missão, aqui está a recompensa Item recebido, ó Mate o Stalker e consigo o artefato Ah, isso aqui é Outras missões de De eliminar aqui, ó Agora é Stone Flower Ah, olha aqui, ó Esse cara aqui tem Shotgun agora pra vender aqui Manipulação Eu vou comprar uma Shotgun, mano Esse aqui também Aqui, ó Esse aqui tem um Dano maior, ó Não é ruim Não é ruim Ah, não é ruim Algumas coisas que você tem lá Ah, aqui, ó Pistolinha melhor, um dano um pouco maior Que aquela que eu estava Aí, crua, hein, mano Agora vem Vamos ver aqui Essa quest aqui, ela não fica marcando Essa é a missão que é De destruir os esconderijos Já a baliza é aqui, ó Vou pegar isso aqui, ó Não tá repetindo, né Enquanto não repetir, eu vou ficar fazendo elas Destruir os mutantes na granja Vamos ver aqui Vou lá matar aquele stalker novato, ó Mas não marcou, cara Aí é foda Aqui também, mano Eu acho que eu deixei escapar Vou salvar aqui de novo Eu deixei escapar o Os inimigos lá da área Por isso que eu não consegui completar essa quest aqui Agora acho que eu Consigo fazer ela Vou tirar bem de perto Com essa shotgun aqui Aqui tem alguma coisa Olha aí, cara Ó Porra, mas onde é que eu vou passar aqui, meu? Toma Beleza Beleza Aqui já era Eu não sei o que que eu não tô marcando aqui, mano Bom, se bem que É só eu ir pra cá, ó Epa Cara Cara, deixa eu ver o seguinte aqui, mano Antes de Mexer com esses caras Meu, tem que passar aqui Não adianta Puta merda Nossa Pertei G Larguei a arma Você é louco, cara Deixa eu que passa a pistola aqui Ver se ela é burra Estou com fome Aqui vai ser um milagre, mano Eu acho legal Que depois que os caras matam esses caras E o corpo sempre fica ali Não some nunca Mas será que eu acertei naquele cara lá, meu? Eu não sei qual arma que é melhor Ah, essa aqui, ó Os caras estão nervosos comigo aqui, não? Ah, você é louco, cara Eles não vem pra cima, meu Mati Mati Um a menos Toma Uh, cara Vocês acham que eu não vou passar nessa porra, hein? Ah, droga Tá uma desvantagem desgraçada isso aqui, meu Pegou Toma, headshot Essa dificuldade aí Os combates são intensos assim no início, mano Mas esse aqui chega a ficar 20 minutos aqui batalhando Vou matei o cara lá, ó Deitei quatro ali já Ah, se eu desse um tiro na cabeça dele O cara cai na hora ali O cara tá ferido, ó Matei O cara tá ferido, ó Garoto de raspão Os cara se escondem, mano Os cara se escondem, Iowa quanto mais perto, mais vantagens para eles, questão de assalto e rifle só dois mano que miserável o negócio vai ficar sério aqui agora sangrando eu acho que até derrubei ele que merda tá com medo, recuando acho que ele sentiu meu você é louco toma combate intenso agora vou hora da recompensa aqui mano aí nenhuma munição aí mano, aí me quebra olha esse cara aqui tem kit bom kit médico do azul mano, isso é muito bom pô cara que estrago fiz aqui com essa pistolinha não 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 é não 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 Agora ele vai ver uma coisa Se ferrou Bandido, hein? Bandidão Acho que eu não olhei tudo aqui Aqui eu olhei Eu tô pesado, mano Eu tô perdendo estamina caminhando normal Olha lá Ali, ó 56 de 50 Tô com 6 quilos a mais que eu posso carregar Eu salvo muito nesse jogo aqui, mano, porque ele não tem checkpoint Pique-me apressantes que ele morra Mas essa aqui é outra quest Fechou Não sei o que que eu não tô marcando isso aqui, mano É pra cá e tal Escolar o que é melhor É pra cá e tal Ele é louco, uma bala no trono Aqui vocês não aconham Miseráveis Puta, eu to muito pesado Ta buraquinha Eu nem precisava ter atravessado a ponte pra eliminar esse cara aqui É mais Aqui eu matei aqueles dois naquela hora Ah, ali ó Seguinte mano Eu não me lembro qual é que é o botão pra tirar granada Ah é no 4 Um eu peguei Um eu peguei Achei Não posso pegar muita coisa Mano Acho que é 60kg o limite que eu posso levar, então depois eu nem me mexo mais. Vou voltar para a base, falar a estamina do jeito que vai embora. Vou voltar para a base. Você é louco cara, muito peso é foda, não vou mais fazer isso não. Só vou pegar essa primeira leva aqui, para dar uma boa grana nas vendas lá. O que houve aqui mano? Bandido cara. O que eu gosto de seguir é o seguinte mano, que os cadáveres não somem, eles ficam ali sempre. Bom galera, vou fazer um corte no vídeo até eu chegar lá, porque está demorando aqui o negócio, já voltei. Ok galera, cheguei, meio cansado aqui, mas cheguei. Ok, missão completa então, dinheiro ó. Missão completa, elimine o acampamento e mate o Stalker. Ah cara, vamos vender aqui agora. Isso aqui tem uma condição baixa, vale menos. Olha a grana hein mano, muito bom. É esse, esse baletão aqui que é bom mano. Vamos ver aqui. Cara, essas balas aqui eu vou vender. Olha essas balas aqui de 9mm são melhores hein. Meu preço tá 33,50kg, tá bom agora. Vou pegar essa aqui de eliminar o Stalker comerciante. Parece que aqui tem alguns itens ó. Vou pegar de novo. Vamos ver essa daqui mano, destruiu os mutantes da granja. Esse artefato de Stalker não encontrei nenhum ainda. Olha a raba de pseudo cachorro também. Vou pegar esse aqui ó. Eu não sei o que que não marca mais cara, esse aqui meu. Vai saber. Esse aqui tá marcando agora aqui ó. Esse aqui não quer marcar ó. Aqui ó. Ah beleza. É só pegar essa estrada aqui e me mandar. Curto muito a munição de pistola aqui mano. Ficar até um tempo sem pegar hein. Fazer o salvamento de novo aqui né. Vambora. E vão-se embora. E vão-se embora. Vambora. 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 Mas eu não to muito leve ainda agora. Ah tá bom. Vambora. 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 Tem alguém por aqui mano. O cara tá procurando Que maldito, hein Vou comprar isso aqui Chegando O cara tá procurando Esse stalker aqui que eu tenho que matar Não é que esses aqui não ficarem inimigos Ixi, que que tem lá Aqui eu tenho que eliminar o Ah, já era, soltou só aquele ali Aqui é bandido militar Vou embora daqui Vou tá lá pegar as duas recompensas, né Porque essas quests aqui elas tem tempo O cara não completa em um dia Opa, aquele tipo de assalto e rifle Ele parece ser melhor, hein Vamos ver Ele tem menos dano Mas ganha em manuseio e taxa de fogo Perde precisão e dano Puxa vida, precisão e dano, cara Tá louco Perder precisão e dano Ah não, aí não, aí Bom, então vamos Vamos voltar lá e pegar a recompensa Acho que eu vou Encerrar a parte 2, galera Da série Da série Ok Ok Vou pegar um pouquinho mais de grana Aqui Pena que eu não vende munição de assalto e rifle, né Mas tudo bem Vendei isso aqui, ó Desviar um pouco de peso, né Meio alto Então é isso aí, galera Vou salvar aqui E vou encerrando aqui A segunda parte da série de Stalker Shadow of Chernobyl Muito obrigado a todos E falou